Olá, segundo ano mais uma vez, nossa segunda aula de hoje de ética, desta quarta, 6 de janeiro, vamos lá? Eu peço que vocês peguem o livro de ética, certo? Livrinho, tem um textinho que eu gostaria de reler com vocês. Na última atividade que passei, também caderno, por favor, peguem o caderno de ética, pois tem uma tarefa para correção. Hoje nós conversaremos sobre o que é liberdade. Tem a definição, várias definições que encontramos nos dicionários online e também nos dicionários físicos sobre o que significa a palavra liberdade. Para você, o que significa liberdade? Nós vamos reler um textinho que tem no livro e tem também a definição do que é liberdade. Vocês farão uma atividade para casa e no mais, a de classe será essa nossa conversa, certo? Vamos começar pela correção da tarefa de casa, que foi na nossa última aula de ética, exatamente quarta-feira, dia 30 de dezembro, ano passado, a nossa última aula de ética. Vamos fazer a correção. Vamos fazer alguns comentários, pois tem muita resposta pessoal aqui. A primeira questão foi a seguinte, o que você e sua família costumam fazer para comemorar a chegada do novo ano? Resposta pessoal. O que é que você costuma fazer? Costuma fazer uma festa? Ou viajar para o interior? Ou viajar para outra cidade? Para outro país? Para outra cidade mais distante? Ou então fica em casa mesmo com a sua família? Você espera a sua família chegar em casa? A festa é feita na casa de vovó? Na casa de vovô? Na casa de um tio? De uma tia? O que é que você faz para comemorar com a sua família a chegada desse novo ano, agora de 2021? Você escreva começando com letrinha maiúscula, certo? Não esqueça. Segunda questão, o que você gostaria que acontecesse no ano de 2021? Estamos já no ano de 2021 com várias notícias que estão aparecendo nos jornais, na TV e em tudo que é lugar. Mas o que é que você gostaria que acontecesse? Algo que você almeja alcançar? Algo que você queira que acontecesse no ano passado e não aconteceu, mas que você gostaria que esse ano, estes sonhos se realizassem? O que é que você gostaria? Também é uma resposta pessoal. Comece com letra maiúscula. E a terceira questão, escreva três palavras que definem o ano de 2020 para você. O ano de 2020, ano passado, foi um ano bastante conturbado, que tiveram muitos momentos tristes, mas também tiveram momentos alegres, incluindo momentos de superação, pois apareceram vários obstáculos. Mas para você, tem três palavrinhas principais que podem definir o ano passado, de acordo com as suas experiências, de acordo com aquilo que você sentiu. É resposta pessoal também. Alguns alunos já mandaram para mim e eu agradeço pela participação. E se você não mandou ainda essa tarefa, mande que eu estou aguardando, certo? Muito bem, tarefa de casa corrigida. Vamos agora para o nosso novo assunto de hoje. Esse assunto vocês já viram, não é um assunto tão novo assim, Mas nós vamos conversar sobre o que é liberdade. De acordo com o dicionário, liberdade é um substantivo feminino. Lembra do que significa substantivo? É o nome das coisas, o nome que é dado a todas as coisas que existem no mundo. Portanto, liberdade é um substantivo feminino. Significa grau de independência legítimo que um cidadão, um povo ou uma nação elege como valor supremo, como ideal. Conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo, isoladamente ou em grupo, Em face da autoridade política e perante o Estado. Poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Condição daquele que não se acha submetido a qualquer força constrangedora física ou moral. Condição daquele que não é cativo ou que não é propriedade de outrem. Estado daquele que não éわかável. Estado daquilo que está solto, sem qualquer empecilho, tolhendo os seus movimentos. Autonomia, independência, soberania. Possibilidade que tem o indivíduo de exprimir-se de acordo com sua vontade, sua consciência, sua natureza. Licença, permissão. Atitude que revela confiança, familiaridade Capacidade individual de optar com total autonomia Mas dentro dos condicionamentos naturais Por meio da qual o ser humano realiza sua plena autodeterminação Organizando o mundo que o cerca E satisfazendo suas necessidades materiais Autonomia de que gozam certos grupos sociais Imunidades, franquias Maneira petulante, audaciosa de agir E o oposto disso seria Três palavrinhas Escravidão, servidão ou sujeição Vocês encontrarão também outras definições Sobre o que é liberdade Para você, o que significa liberdade? É ser livre, mas livre de que? Vamos pensar um pouquinho Eu gostaria agora que vocês pegassem o livro de ética E abrissem, por favor, na página 70 Vamos abrir, por favor Livro de ética Na página 70 Esse texto aqui fala sobre a comunidade e seus valores E para começar Tem um textinho que fala sobre o que é liberdade Vamos fazer uma releitura desse texto Pois ele é bastante interessante Vamos lá O que é liberdade? Certo dia, na sala de aula O professor perguntou o que era liberdade Muitas mãos se ergueram para tentar responder a pergunta feita Marcos disse Liberdade com certeza é não dever satisfação a ninguém Fazer o que quiser O professor continuou a perguntar e esperar mais respostas Luísa falou Para mim, liberdade é estar em paz de espírito E as respostas foram caminhando nas mais variadas direções Até que se esgotarem as opiniões naquele momento Então, o professor explicou que liberdade era a capacidade que o ser humano tem de fazer escolhas A nossa liberdade todos temos De fazer as nossas escolhas Pois diariamente a gente escolhe a roupa que vai vestir O que vamos comer Pode acontecer de que a gente não tenha escolha Pode sim acontecer Dependendo da situação No geral, você pode escolher o que você quer comer O que você quer vestir Porém, como vocês são crianças A opinião de papai e mamãe Dos pais de vocês Das mães de vocês Também é uma opinião bastante importante E de suma importância Porque vocês ainda são crianças E necessitam dos cuidados dos adultos Para guiarem vocês Para dar instruções a vocês De como devem proceder Mas a liberdade é aquilo que você tem É a livre escolha É chamado também de livre Arbítrio Você já escutou essa palavra? Livre arbítrio É você ter a liberdade de escolher aquilo que você quer E quando nós nos tornamos adultos Nós temos as nossas escolhas Quando a gente é criança Nós acabamos ouvindo o conselho dos pais E seguindo o que eles querem Mas quando a gente se torna adulto Nós vamos escolher as coisas que nós queremos para a nossa vida A profissão que teremos Onde iremos morar O que faremos Quais são os caminhos que você deve percorrer no seu estudo Então cada um vai escolher Aquilo que quer E isso é que é a liberdade Como assim? Questionou Carlinhos Isso mesmo Carlinhos Disse o professor e continuou Todos nós temos essa capacidade Escolher Mas veja bem Toda escolha Traz consigo Uma consequência Se eu escolho não estudar Não vou me dar bem na escola Se eu escolho não obedecer Vou sofrer as consequências E ser um adulto sem educação Se eu escolho fazer algo errado Com certeza vou ser penalizado Até mesmo pela própria vida O contrário também acontece Se eu escolho fazer coisas boas Ter atitudes corretas Ser solidário E acolhedor às pessoas Com quem convivo Certamente terei consequências positivas Tudo o que nós fazemos na nossa vida Gera uma consequência Se nós tratamos as pessoas bem Essas pessoas nos tratarão bem Mas se nós as tratarmos mal É provável que essa pessoa que recebeu isto Também nos tratará mal Por isso a vida é feita de escolhas Se nós escolhermos ser desobedientes As consequências virão Se nós escolhermos sermos obedientes Também terão consequências Se nós somos gentis com as pessoas A gentileza voltará para a gente Com certeza Voltará Tenho certeza disso É como muitas pessoas dizem Você já deve ter escutado os adultos Dizendo que o mundo dá voltas Sim Dá muitas voltas Se nós escolhermos Falar mal das pessoas Isso trará consequências para a gente Se nós escolhermos falar bem das pessoas Isso também trará consequências Então tudo na vida Gera uma consequência Se nós tivermos atitudes boas E se tivermos atitudes ruins Então tudo volta para a gente Seja bom ou mal É por isso que a vida em sociedade Quando estamos juntos uns dos outros Temos que nos esforçar para fazer o bem Respeitar as pessoas Preservar o meio ambiente Colaborar com todos Isso se chama responsabilidade A liberdade Ela anda junto com a responsabilidade Pois nós temos sim várias responsabilidades Vocês como crianças Quais são as responsabilidades que você tem? Hoje como estudante Você tem a responsabilidade De estudar De assistir as aulas Participar das aulas ao vivo Responder as tarefas Copiar a sua tarefa direitinho Do livro e do caderno Responder Corrigir Tem também que fazer as provas Estudar para as provas Também neste caso Quando estamos em aulas online Compartilhar a foto De suas tarefas Então De suas tarefas Tudo isso é responsabilidade De você Que é aluno Já os adultos Têm outras responsabilidades Como a casa Os filhos E a família Mas enquanto estudante Enquanto crianças Essas são as responsabilidades Que vocês têm Além de Cuidar também De sua casa Ajudar nas tarefas Colaborar Com as tarefas De sua casa Colaborar Sempre que alguém Estiver precisando Deixar o seu quarto Arrumado Não espalhar as coisas Por aí Brincou Depois terminou a brincadeira Guardar os brinquedos Têm a responsabilidade Com a hora do banho Com a hora da refeição Os cuidados De higiene corporal Escovar os dentes Após a refeição Comer uma comida Direito Saudável Mastigar bem Se alimentar bem Dormir na hora adequada Então tudo isso É responsabilidade E ser livre Também é ter responsabilidade Não é simplesmente Você fazer o que você quiser Na hora que quiser Não Ser livre É também ter responsabilidades Nisso Mateus Levantou a mão E disse Entendi Professor Liberdade É saber escolher Para melhor viver Isso é verdade Mateus está certíssimo Em dizer isso Escolher o que é melhor Para viver Respeitando as pessoas Os animais A natureza Respeitando sua família Respeitando os adultos Seus amiguinhos Então a liberdade Ela também Vem junto Com a responsabilidade Muito bem Mateus E todos Aplaudiram o colega Pela brilhante Resposta Que serviu De exemplo Para todos E sobre esse assunto De liberdade Alguém tem alguma dúvida A atividade Que foi feita Com vocês Está dizendo assim A liberdade Também pode ser entendida Como uma construção Que todos os dias Vamos completando No muro Em construção Abaixo Escreva nos tijolos Atitudes Que nos ajudam A ser livres De verdade O texto nos diz Se eu escolho Fazer coisas boas Ter atitudes Corretas Ser solidário E acolhedor As pessoas Com quem convivo Certamente Terei Consequências Positivas É como eu expliquei Para vocês Se a gente Planta o bem A gente colhe o bem Se plantarmos o mal Colheremos o mal Com certeza Mas A sugestão De resposta Tem algumas Aqui Algumas opções Como Acolher Carinho Respeito Tolerância Solidariedade Obediência Compreensão Verdade E Sem esquecer Da responsabilidade Vocês colocaram De maneira Aleatória Dentro de cada Tijolinho Essas palavras Ou outras De acordo Com as suas Opiniões E no segundo Da página 72 Quando entendemos O fato O que é liberdade Temos presentes Da vida Ou seja A vida nos devolve Coisas boas Que coisas boas Acontecem Quando faço Escolhas certas Escreva nos presentes Abaixo Quais são as coisas Que a gente colhe Quando fazemos Boas ações Quando ajudamos As pessoas Nós recebemos Gratidão Um abraço Gentileza Também Gentileza Gera gentileza Então se você é gentil As pessoas serão gentis Também com vocês E vocês jamais Serão esquecidos Pois um gesto De gentileza Vai gerar Mais gentileza Para ser Liberdade Seria o seguinte Não ajudar em casa A escutar os colegas Com atenção Ou ter o direito De escolher Liberdade Destas três alternativas O mais adequado Seria Ter o direito De escolher É a liberdade Avançando Pouco as páginas Agora nas Pouco as páginas Agora nas 74 Tem um textinho Que eu gostaria também Fazer a releitura dele O segredo Das borboletas Então quem se esqueceu Desse texto Vai relembrar agora De Cris Mazota Quero todas Para mim Dizia Nico Antes de sair de casa Depois de colecionar Moedas Pedras E figurinhas Nico tinha se tornado Um competente Caçador De borboletas Um dia No caminho Do bosque Ele encontra Uma menina Com as pernas Balançando Em cima Da árvore Ela cortava Papéis coloridos E depois Jogava os pedacinhos Pelo ar Os pedacinhos sutis Às vezes Transparentes Às vezes Brilhantes Faziam tudo Parecer Mágica Perguntou Nico Está brincando De que? Não estou brincando Estou fazendo Borboletas Ela lhe respondeu Mas essas Não são Borboletas Eu tenho No meu quarto Borboletas De verdade Disse Nico Se estão fechadas No seu quarto Então não são De verdade Disse convencida A menina Minha mãe Disse Que borboletas Brincam Com o vento Mudam de cor Com a luz E escolhem Em que flores Pousar Quando voltou Para casa Nico Olhou para sua coleção De coloridíssimos Os insetos Que já Só voavam Baixinho Quais seriam As borboletas Verdadeiras As borboletas Fixadas Nos potes De vidro Ou aquelas Borboletas De papel O dia amanheceu Chovendo Mas chovia Uma chuva Colorida De muitas texturas E com um delicioso Cheio De liberdade Ela começou No quarto De Nico Mas foi seguindo Os rastros Da menina Depois Seguiu Para o mundo Enquanto isso Duas crianças Brincavam De fazer poesia Descobriram Que o quintal Era o melhor lugar Para guardar Borboletas As borboletas De Nico Estavam sendo Mantidas Em vidros Fechados Ele queria Colecioná-las Estava fazendo Um bem Para si Mas não Para aqueles Delicados Animais Muitas vezes Agimos assim Sem pensar Nos outros E mesmo Sem querer Acabamos Não tendo Atitudes Legais Em relação A eles Muitas coisas Na vida Nos aprisionam Outras Nos libertam Lembre Tudo depende Das nossas escolhas Viram só Como a atitude Do Nico Não deixava As borboletas Livres O Nico Estava sendo O que? Egoísta Pois ele Estava apenas Pensando No bem Dele mesmo No bem próprio Ele só estava Pensando Em colecionar Borboletas Mas o que é Que isso Trouxe de consequência? As borboletas Começavam a voar Cada vez mais baixo E elas tinham A sua liberdade Extinta Ele acabou Com a liberdade Das borboletas Só depois De encontrar Com esta menina Foi que ele percebeu Que o que ele Estava fazendo Era aprisionando As borboletas Elas estavam Presas Podendo ser livres E voar Mundo afora Pelo vento Mas ele não Estava fazendo isso Só depois Que ele entrou Em contato Com a menina Foi aí Que ele percebeu O que era liberdade Que era escolhas E que bom Que o Nico Foi consciente E escolheu Deixar as borboletas Livres Tem alguns textos Que nós encontramos Sobre liberdade Um deles Se chama O caminho da vida Que é de Charlie Chaplin Vamos ouvir com atenção O caminho da vida O caminho da vida Pode ser O da liberdade E da beleza Porém Nos extraviamos A cobiça Envenenou A alma dos homens Levantou Levantou no mundo As muralhas Do ódio E tem nos feito Manchar A passo de ganso Para a misericórdia Para a miséria E morticínios Criamos a época Da velocidade Mas nos sentimos Enclausurados Dentro dela A máquina Que produz abundância Tem nos deixado Em penúria Nossos conhecimentos Fizeram-nos céticos Nossa inteligência Em pedernidos E cruéis Pensamos em demasia E sentimos bem pouco Mais do que máquinas Precisamos de humanidade Mais do que inteligência Precisamos de afeição E doçura Sem essas virtudes A vida será de violência E tudo será perdido Na época que Charlie Chaplin Viveu lá nos Estados Unidos Que era a terra dele Tinha muita guerra Então ele percebeu Ele foi um ator Muito famoso E onde ele retratou Em seus Em suas personagens Várias pessoas Que estavam passando Por aquele momento De guerra Onde ele Simplesmente fez Esse desabafo E ele explicou Que com toda aquela Revolução industrial Que estava acontecendo Com a criação Das máquinas Das fábricas Isso estava fazendo Com que as pessoas Ficassem doentes 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 mesmo E aqui ele explica Que mais do que máquinas Precisamos ser mais humanos Precisamos ser menos egoístas Parar de pensar somente No nosso próprio benefício E pensar nas outras pessoas Além da inteligência Mais do que inteligência É preciso que Nós estamos precisando De mais afeição E doçura Pensar mais no outro E deixarmos de ser egoístas Mais um texto Falando sobre liberdade De Fernando Pessoa Liberdade Ai que prazer Não cumprir um dever Ter um livro para ler E não fazer Ler é maçada Estudar é nada O sol doira Sem literatura O rio corre Bem ou mal Sem edição original E a brisa essa De tão naturalmente Matinal Com o tempo Não tem pressa Livros são papéis Pintados com tinta Estudar é uma coisa Estudar é uma coisa Em que está indistinta A distinção entre nada E coisa nenhuma Quanto é melhor Quando há bruma Esperar por Dom Sebastião Quer venha Ou não Grande é a poesia A bondade E as danças Mas o melhor do mundo São as crianças Flores Música O luar E o sol Que peca Só quando de vez De criar Seca Ou mais do que isto É Jesus Cristo Que não sabia nada De finanças Nem consta Que tivesse Biblioteca E tem mais um textinho Que fala sobre Liberdade Apesar de todos os medos Escolho a ousadia Apesar dos ferros Construo a dura liberdade Prefiro a loucura A realidade E um par de asas Tortas aos limites Da comprovação E da segurança Eu Sou assim Pelo menos assim Quero fazer Aqui explode o ponto E arqueia a linha E traço o contorno Que ela mesma Há de romper A máscara do Arlequim Não serve apenas Para o proteger Quando espreita a vida E para nós Encerrarmos O último Testinho de hoje Sobre liberdade De Rubem Alves Há escolas Que são Gaiolas E há escolas Que são Asas Escolas que são Gaiolas Existem para que os Pássaros Desaprendam a arte Do voo Pássaros Engaiolados São pássaros Sob controle Engaiolados O seu dono Pode levá-los Para onde quiser Pássaros Engaiolados Sempre tem um dono Deixaram de ser Pássaros Porque a essência Dos pássaros É o voo Escolas que são Asas Não amam Pássaros Engaiolados O que elas amam São pássaros Em voo Existem para dar Aos pássaros Coragem Para voar Ensinar o voo Isso elas Não podem fazer Porque o voo Já nasce Dentro dos pássaros O voo Não pode ser Ensinado Só pode Ser Encorajado Gostaram Minha gente Desses textinhos Esse Especialmente Esse último Eu achei lindo E quis trazer Para a nossa aula E liberdade Para você Como nós Explicamos na aula Liberdade Nada mais É do que nós Termos a livre Escolha Chamada também De livre Arbítrio Nós temos sim O poder De escolher Escolher as nossas Atitudes O que faremos Daí por diante Lembrando que Toda escolha Traz consequências Portanto Sejamos sábios E vamos escolher Aquilo que é Bom Ok turma A nossa aula de ética Vai encerrar por aqui Logo após Essa telinha Você anotará A atividade Para casa Combinado minha gente Vocês farão Apenas Uma atividade Bem simples Que é um desenho Então na próxima telinha Você copia No seu caderno Ou poderá fazer Diretamente Do caderno De desenho E não deixe De compartilhar A sua tarefa Tudo bem? Um beijo Segundo ano E a gente se vê Na nossa próxima aula Até amanhã Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto